Uma das perguntas que já fizemos a nós mesmos pelo menos uma vez nas nossas vidas é, o que significam as bolinhas coloridas, nas embalagens de alguns produtos comestíveis? Os que são curiosos já devem ter percebido que na maioria das embalagens de alimentos, estes estranhos sinais podem ser encontrados. Pois aqui te contamos o significado. Conhecido como blocos de cor da impressa ou marcas de controle de processo, estas cores indicam qual a tonalidade da tinta foi utilizada para produzir o desenho da embalagem. Basicamente, isso serve para a impressora determinar se um pacote cumpre com o esquema de cores necessários para o produto. Quando existe um problema, estas formas geométricas de cores permitem às impressoras saberem se há um excesso ou falta de cor. As cores base estão nestes círculos ou quadrados e são preto, azul, vermelho e amarelo. Se algum dia ver este bloco de cores em uma embalagem de batata frita ou salgadinho, não há motivos para se preocupar. A decisão de incluir este elemento é uma opção, não sendo obrigatório. Mesmo que normalmente, a maioria dos produtos fabricados em série incluem este elemento colorido. Não tem nada a ver com a informação nutricional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto